Bom, vamos lá né galera, mais um jogo aí, mais uma derrota, tá no finalzinho aqui 3x1 pro Goiás, infelizmente aí né, o primeiro jogo do Cuca, já começando aí com derrota né O jogo assim que, cara, como eu coloquei na capa aí, parece que a gente tem apenas um jogador Parece que a gente tem ali o Roger Guedes tentando, o Roger Guedes ok Tem umas jogadas que ele realmente né, busca a individualidade, mas parece que é isso Parece que a gente só tem um jogador ali que tá buscando, que tá brigando, que tá lutando Que tá incomodado com a derrota, que fica nervoso, que briga Foi o que eu falei por exemplo no vídeo do, quando eu falei do Cuca né Que o Cuca ia voltar, devolver a raça né, pro time, a vontade de vencer, o incômodo com a derrota E é isso que a gente não tá vendo né, por exemplo, pelo menos né, nesse jogo contra o Goiás eu não vi né Falando sobre o jogo, início do jogo ali, o Goiás, como sempre né, fora de casa A gente começa sempre tomando pressão, independente do adversário Pode ser adversário fraco, forte, série C né, dá-lhe o remo aí né, o comum exemplo É, não importa o adversário, a gente sempre sofre né, contra, quando tá jogando fora de casa Hoje não foi diferente, início do jogo, o Goiás pressionando, o Goiás ali, principalmente nas bolas paradas né O Goiás pressionando E o Corinthians, numa jogada de escanteio, conseguiu ali com uma tabela com o Fausto Vera Mais uma assistência aí do Fausto Vera, mais uma tabelinha né, ele fez a tabelinha lá no jogo contra o Cruzeiro Com o Matheus Araújo, que saiu o primeiro gol E hoje ele fez uma tabela com o Roger Guedes Que saiu o gol, o Roger Guedes esse, que parece que é o único que tá com vontade nesse time É o único que tá buscando alguma coisa, é o único que se incomoda com a derrota Parece que é só ele cara Porque é impressionante, mais um jogo aí, que a gente não vê o Euroberto né Não vê o Euroberto finalizando, não vê o Euroberto fazendo um gol faz tempo né E aí depois de, desde 2008, se eu não me engano, se eu não tô enganado Desde 2008 que o Corinthians não perdia pro Goiás E, perdão, perdeu pro Goiás, depois de tanto tempo aí Goiás que na primeira rodada né, no Campeonato Brasileiro Tinha perdido pro Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada por 2x0 E agora vence o Corinthians por 3x1 É, Corinthians agora É treinar cara, é treinar, é se concentrar É corrigir o que tem pra corrigir Pelo menos agora o Cuca aí não vai poder reclamar de tempo né Ah, o jogo contra o Goiás chegou na sexta E já teve que se apresentar, já teve que treinar E o jogo no domingo Mas agora contra o Remo, na quarta-feira Vai ter aí segunda e terça E também quarta-feira, porque o jogo é em Itaquera Então vai ter quarta-feira de manhã Pra ajustar tudo aí né, não tem viagem Foi o que eu quis dizer né Pra ajustar tudo aí, pra reverter o placar Porque, olha, se cair pro Remo na Copa do Brasil As coisas com certeza já começam a se complicar Pro Cuca, né Logo no início aí, ele já vai ter problema Se, caso aconteça, né Uma desclassificação aí Uma eliminação pro Remo na Copa do Brasil Foi 2x0 na ida Dá pra reverter, pelo menos aí No mínimo, né Buscar aí dois gols de diferença Vitória por dois gols de diferença Levar pros pênaltis e aí Torcer aí pro Cássio salvar novamente Mas é isso galera Não tenho muito o que falar desse jogo Infelizmente, infelizmente cara Outra coisa Jogo contra o Argentino Júnior Gol de cabeça Jogo contra o Cruzeiro Gol de cabeça E jogo contra o Goiás Teve dois gols de cabeça Então, quatro gols aí Que o Corinthians sofreu Nos últimos três jogos De cabeça, né Tem que ver o que tá acontecendo também, né Porque não é possível Tantos gols de cabeça assim Em jogos seguidos Três jogos, quatro gols de cabeça Três jogos, cinco gols sofridos O Corinthians Tá difícil desse jeito O Corinthians que sempre teve, né Nos últimos anos aí A fama Podemos colocar fama, né E a qualidade Assim, vamos colocar a qualidade De sofrer poucos gols, né Independente se tá ganhando ou perdendo O Corinthians sempre sofrendo poucos gols Nos últimos anos aí Só que não é o que a gente tá vendo Nesse começo de ano aqui Vai ficar difícil desse jeito Se continuar jogando Do jeito que tá jogando Vai ficar difícil Sem chance em Libertadores Sem chance em Copa do Brasil Sem chance em Campeonato Brasileiro Tem que mudar a postura, né O jogo de hoje O Goiás começou atacando O Corinthians conseguiu o gol Com o Roger Guedes ali Na jogada de escanteio Depois, Matheus Peixoto Empatou de cabeça Depois, no segundo tempo De cabeça também A virada do Goiás E depois um golaço do Apodi Contra-ataque ali Contra-ataque não Foi lateral do Cor... Era lateral do Corinthians Para o Corinthians E a roubada de bola O ataque do Goiás E o Goiás acabou fazendo 3x1, né Então, é isso Infelizmente Mais um jogo aí Que a gente vai dormir De cabeça quente aí A torcida do Corinthians Vai dormir de cabeça quente Vai dormir pensando, né Na onde a gente vai parar Com esse time esse ano Infelizmente Ganhamos Contra o Cruzeiro Já foi um jogo ruim, né Já não foi Já aquelas coisas Apesar da vitória E hoje Derrota 3x1 Temos aí com dois jogos Três pontos Agora É pensar no Remo É pensar nessa virada É pensar em se classificar Na Copa do Brasil Porque hoje O negócio foi tenso Foi chato Infelizmente Primeiro jogo do Cuca Derrota Agora é pensar no Remo Quarta-feira Copa do Brasil Pensar aí Em se classificar Na Copa do Brasil Pra dar continuidade E depois aí Tem o Campeonato Brasileiro Domingo Se eu não me engano É sábado ou domingo Se eu não me engano É domingo O jogo contra o Palmeiras Contra o Palmeiras No Allianz Parque E aí, cara Já pensou Ser eliminado pelo Remo Na Copa do Brasil E perder pro Palmeiras Domingo Vai complicar muito A vida do Cuca Nesse início Se essas coisas acontecerem Esperamos aí Que não aconteça Então é isso aí, galera Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu